Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Francielle, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vim com a cara lavada mais uma vez, porque hoje tem a resenha aí de protetor solar, então vim testar e contar pra vocês o que eu achei dele aqui e contar então um pouquinho da minha experiência. Testei o novo protetor solar, o novo não, o protetor solar lançamento da Salve, que é esse aqui, vem nessa embalagem aí, bem característica da marca, na cor laranja, tá bem bacana. É um protetor solar, então, com FPS 60, tem carnosina e vitamina E. Ele é um protetor solar aí que promete, ele não promete nem toque seco, nem ser assim um protetor solar mate, tá, pras peles oleosas, então ele não promete isso. Ele fala que é um pouco mais hidratante, ele tem a vitamina E como antioxidante, a carnosina também, então é um protetor que tem uma proposta legal, mas aí é importante você conhecer bem a proposta do produto pra você não comprar e depois não gostar, né, então ele não promete nem toque seco, nem ser mate, então isso é bem importante na hora da gente testar o produto e ver se ele cumpre o que promete. Então eu já quero passar ele aqui com vocês já, pra vocês verem como é a textura dele, pra ver como que fica. A textura dele é uma textura mais fluida, uma textura mais líquida, não é totalmente líquida, porque, ó, ele não escorre com facilidade, mas é uma textura um pouco mais fluida, que é bem fácil de espalhar. Vou colocar um pouquinho aqui na mão pra vocês verem, ó, bem fácil de espalhar, então é uma textura um pouco mais fluida, então não é aquele protetor denso, super grosso, nem pesado, então ele é bem fácil de espalhar. Ele, a princípio assim, ele não tem uma fragrância, então o produto em si não tem fragrância, mas ele tem um cheiro, é, eu acho característico um pouquinho aí do protetor solar, não é tão forte esse cheiro, mas você consegue sentir aquele cheiro, assim, de protetor solar mesmo. Então eu vou aplicar aqui com vocês, vou colocar no meu dedo, quantidade boa de produto pra gente aplicar no rosto. Então, ó, ele espalha bem fácil. Olha, eu terminei então aqui de espalhar o protetor em quantidade correta, e assim que fica ele recém aplicado, tá? Então ele fica desse jeito aqui, ó, vou virar. E eu acho que vocês conseguem perceber que ele fica aí com um brilho, né? Até não vou dizer glow, porque não é tão sutil, vocês conseguem ver que fica bem brilhoso, até queria fazer um take pra deixar pra vocês também, é, na luz do dia, pra vocês, na luz natural, né, pra vocês verem como que fica. Eu acabei de passar o protetor solar, é, vim aqui na luz natural pra vocês conseguirem ver como que fica a pele, então vou mostrar pra vocês como que ela fica aí recém aplicada o protetor. Mas, ó, então, depois que eu acabei de aplicar, ele fica assim. A textura dele é essa textura mais fluida, mas, é, assim, os dedos, não sei se vai dar pra ver também, tipo, fica com aspecto brilhoso, tá? Então, ele tem essa sensação, assim, mais oleosinha, mais pegajosinha mesmo, sabe? Então, ele tem essa sensação e demora aí um pouquinho pra secar. Então, vou esperar passar alguns minutos aí pra vocês, é, esperar secar e depois eu volto aí pra mostrar como ficou. E também sempre lavar as mãos, porque fica meio grudentinho. Esperei uns minutinhos pra ele secar, uns 5 minutos, um pouquinho mais, 7 minutos, pra ele dar uma secadinha, tá? Então, ele fica assim na pele, ele diminui um pouco o brilho, tá? Que ele fica inicialmente, então ele diminui um pouco daquele brilho e ele seca, então ele fica com menos daquele toque grudento, assim, sabe? Mas, ele não fica totalmente seco, então ainda você vai sentir um pouquinho quando você encostar, então você consegue ainda sentir esse toque dele aqui, então ele não fica totalmente sequinho. Então, assim, até minha pele é mista, tá? E é quente no inverno, né? Então tá bem frio, então não é algo que me incomoda essa textura dele, assim, agora nos dias atuais, não me incomoda, assim, mas eu acredito que no verão, assim, com excesso de calor, talvez me incomodaria esse brilho em excesso e esse toque que não é totalmente seco, você encostar, ainda você consegue sentir ele. Outros pontos a ressaltar é que todas as vezes que eu apliquei ele, então, ele não esfarelou, então ele é um protetor bem legal nesse quesito, porque ele não esfarela, tá? Isso é bem importante ressaltar, e sobre ardência nos olhos. Eu usei já várias vezes e umas duas vezes, mais ou menos, ardeu os meus olhos, tipo, eu saí, né, passei o protetor, saí e do nada começou a arder, tipo, lacrimejou meu olho e começou a dar uma leve ardência, essa ardência aí permaneceu, e, né, era a única coisa diferente que eu estava utilizando, era o protetor. Então, ele não, como ele não promete ser um protetor em toque seco, né, é um protetor mais hidratante, então acho que ele vem cumprindo, né, o que ele promete, então eu indico mais, indicaria mais para as peles mistas a seca, eu acho que as peles muito oleosas não vão gostar, principalmente se você mora num lugar muito quente, eu acho, assim, que essa sensação do toque deve incomodar, me incomoda um pouco, então deve incomodar, então acho que no verão, no calor, muito, é, muito quente, eu acho que não, não seria algo legal. Então é um protetor legal, não é um dos melhores protetores que eu já usei, mas também não é o pior protetor, então eu achei um protetor legal, para quem gosta desse estilo de protetor, mais hidratante, com mais vício, é, tá bem bacana, tem os ativos legais ali, que auxiliam no tratamento também da pele. Foi essa resenha do protetor solar da Salve, eu sempre gosto de destacar os pontos que eu achei positivos, os pontos negativos, e aí cada um tira as suas conclusões sobre o produto, espero que tenham gostado da resenha, deixe nos comentários se você já conhecia, se você já testou esse produto, também não deixe de se inscrever, porque vem muita coisa por aí, muita resenha bacana, e até o próximo vídeo, tchau!